Planeta Dolce, novidades limpas Tá pensar que ninguém tá vendo Xetom A miuda pensou bem Que lhe fez mudar até agora não sei Ela estudava, basava na igreja Depois do tempo cauca ou cerveja Nogueira tá abertinha Veio a menina que chupa palinha Chega no bolo ela só bebi birra Xetom Tá pensar que ninguém tá vendo Vamo, vamo, vamo Pretinho No resto não falha seu mau padrinho Então de volta só fica na copa Xê, xê, o que estás a fazer Tá pensar que ninguém tá vendo Xê, 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 xê Tá pensar que ninguém tá vendo O que te deram e te fizeram Tá pensar que ninguém tá vendo Xê, xê, toma Tá pensar que ninguém tá vendo Xê, 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 ainda sou criança Falharam pra não brigar te amar Quando não gostei não é pra catar E você engana lhe defender quando tem corneia Fazer la tata Xê, xê, toma Limata, toma de testou Tu me crê Tu me crê Tu me crê, prof Tu me crê, prof Tu me crê, prof Me arrastaram e lhe vimos No que tu sou falha seu mau padrinho Então de volta só fica na copa Xê, xê, o que estás a fazer Tá pensar que ninguém tá vendo Xê, 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 xê Tá pensar que ninguém tá vendo O que te deram e te fizeram Tá pensar que ninguém tá vendo Xê, xê, toma Tá pensar que ninguém tá vendo Xê, xê, toma Mano music Filipe, bitch DJ raro G de H Tupique Xê, toma É limita subir I Limita subir I Xê, 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 xê DJ raro para É pra parar mesmo Tá pensar que ninguém tá vendo A dor de cabeça Tá pensar que ninguém tá vendo Tá pensar que ninguém tá vendo Tá pensar que ninguém tá vendo O que te deram e te fizeram Tá pensar que ninguém tá vendo Tá pensar que ninguém tá vendo Planeta Doxi Novidades Limpas Zulipas